Sou Sou que Sou, eu consigo me apoiar em homens gigantes que fazem a minha caminhada mais fácil e que também conseguem fazer eu enxergar a minha imagem dessa altura que ele já está, né? Não pare no chão, baby, não me deixe ir até você Não tire suas mãos, agora não encontre aquele ponto certo Prenda meus braços E puxe o meu cabelo Salte seu corpo no meu E cubra-me como um cobertor Retorve lentamente Sorria como um sedutor Nada de dizer, nada de dizer promessas Nada de dizer promessas Hoje à noite é você Não pare de dançar em mim, não Não pare de dançar em mim, não Não pare de dançar em mim, não Eu sou uma pessoa inclusive que fala muito tranquilamente E tem um fluxo de consciência que é inacabável se deixar Mas é isso Talvez o Adam também seja essa intensidade, essa força de existência E existência, assim É... Né? Tipo, naturalzinho de Paracatu Então, uma outra configuração de vida Uma outra configuração de comunidade, assim Uma outra visão Acredito que cada espaço desse país vê o mundo e vê a sociedade de uma forma E é isso, tipo, o Adam é esse multiartista doidinho aí, experimental Que não vive sem isso também, não vive sem arte Não pare de dançar em mim, não Não pare de dançar em mim, não Não pare de dançar em mim, não Não pare, ah Não pare, uh Não pare, não pare de dançar em mim, não Não pare de dançar em mim, não Oh, não pare de dançar em mim, não Não pare, não pare, não pare, não pare, não Oh, hey! Ah, ah, ah Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh La, na, 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 na La, na, 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 na Talkin' me, talkin' me Toque-me, toque-me Toque-me, toque-me Toque-me, toque-me Toque-me, toque-me, beijo-me E solte o meu prazer Eu já te sinto tanto Eu já te sinto tanto Muito prazer, meu nome é Adam Costa Google AdamCostaBR Aí no Instagram, vocês conseguem me achar Esse é um pouco do meu trabalho Quero agradecer esse espaço aqui, essa oportunidade Essa música se chama Roteiro Tá disponível nas plataformas aí dentro do meu trabalho Chamado Tempero Tropical Caseiro Essa é uma versão adaptada e quem sabe em breve a versão oficial Então é só uma demonstração em primeira mão pra vocês E a ideia de vir pra São Paulo veio mesmo assim Num despertar de uma procura de um sentido Tipo, preciso ir pra um lugar que faça com que essa força de trabalho não pare também A pandemia abricou muita coisa, né? A pandemia, tipo, pôs uma pausa em vários sonhos, assim Eu me vi de certa dessa forma Eu acredito que vim pra São Paulo foi mesmo esse espaço de... A segurar que eu não ia parar mesmo A cidade não deixa, né? Tipo, ela não permite que você se estagne Se você se estagnar, ela te engole Então, tipo, eu sinto que é isso, tipo Essa mudança de clima pra continuar na caminhada, assim Não que Minas não me proporcionasse isso, acredito A arte que acontece lá é incrível E é nossa, né? Muito nossa, assim Mas... Aqui eu consigo matar o chefão de uma vez só, sabe? Tipo, eu consigo chegar num ponto interessante, assim Quero chamar aqui agora minha parceira de trabalho, de vida, de rolês, de ideias, Bia Se apresenta aí, Bia Prazer, eu sou a Bia Meu vulgo no Instagram é Sagrada Primeiro A você coloca o 4 E a gente vai continuar aqui essa apresentação maravilhosa Bora lá, com vocês, Stars Poucas desculpas, sede e estratégias absurdas Ninguém entende mais minha conduta Engano com palavras de açúcar Manter meu ideal é minha luta Não se iluda, meu mundo é um pote sem fundo Conto com uma sorte e os segundos Se o tempo é dinheiro, eu compro o tempo Absoluta é a mente de um vagabundo Que deep profundo, ei Tomando de maçã Deitado no sofá rasgado, fingindo ser um divã Um dia ou outro eu fico divino E o resto eu só fico devendo Devo pra mim ou devo pra você? Meu lindo nome no SPC Quem vai saber como tira? Pra não virar refém dos tira Eu atiro ou você atira? Só esse quem no fim suspira Desviada pira Um, dois, três, suspira Para pira Desviada pira Um, dois, três, suspira Para pira Com o coração fechado e com a cabeça fria Quem anda do meu lado sabe Quem não quero se retira Vidrado na vida dos cria De longe fala alto mas de perto me copia O sonho disserido hoje é conclusão Ei, o baile me assiste, sou apreciação Não se assuste com minha autoestima Se não faço por mim me diz É você quem faria Desviada pira Um, dois, três, suspira Para pira Desviada pira Um, dois, três, suspira Para pira Ok Bitch, best, rap Melhor flow, melhor visão Nada do que escrevo Sai de perto da minha mão Preto meio black Meio meme Meio drag Costurando a mente Invadindo tipo Hackers Pick de estrela Na minha sala Piso Nike Fritão no meu porte Pra minha sorte Eu tô nice Big mama Natasha Nina Tracy Salve os pioneira Melanina Pretty face Rap delas Rap Se não tá na veia Suas ideia Tipo É Mas é Mas é algo que se despertou em mim Tipo Tipo Eu Eu sei que muita gente fala Ah porque é um dom Porque vem de certa forma Eu acredito que possa ser Mas eu penso que essa parte é a menor Porque a minha entrega é o que faz o meu trabalho ser o que ele é Tipo A minha A minha necessidade de cantar A minha necessidade de fazer De estar em estado artístico É o que faz isso acontecer, saca? E é o que faz eu buscar isso Assim Porque eu poderia ter escolhido um milhão de coisas no mundo Assim Tipo Que a gente tenha essa possibilidade Mas eu escolher a música e de fato não Não é algo que eu penso em Desistir assim Tipo Não é algo que eu penso em Deixar morrer, sabe? É o que me mantém vivo Eu comecei a escrever Eu comecei a escrever Quando eu peguei a minha afinidade com o violão Eu não sou lá o melhor do violão no mundo Mas o que eu aprendi foi o suficiente Para poder me dar o espaço de compor E agora com vocês LAR Uma música que já está disponível nas plataformas digitais Meu último lançamento Todo o apoio para artistas independentes É muito já Então não economizem o apoio de vocês Não economizem o interesse Não economizem os streamings principalmente E é isso Com vocês LAR O que quer me pedir? Me diga eu faço Eu faço Ei O que quer me pedir? Me diga eu faço Eu faço Não posso respirar Não posso voar Pra mim te amar Não vai terminar Sem fim para o mar Sem fim de negócio Ei No jogo da vida te faço meu sócio A nossa junção por cima do ócio Cada tapa em cada melodia Dia a dia Em cima das mesmas, mesmas, mesmas filosofias Entre opções de nomes de filhas Traçamos um jeito de simplificar a poesia fria do amor que dói Do amor que dói Querer que arte seja tudo na minha vida É o espaço que eu busco ainda Tipo Ela é Ela é talvez o Ela é um princípio assim Ela é um 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 princípio e também é um Um fim, saca? Tipo Eu não gosto de pensar nela como um meio Como se existisse um espaço intermediário Porque A arte pra mim Sempre vai ser O fluxo de vida Sabe? Tipo Algo que me mantém mesmo É... Que me mantém em funcionamento Assim Talvez em poucas palavras seja isso Segurando o peso do sol Oh Com o mundo na cabeça Ah Planejando sonhos mesmo que não aconteçam Retirando vermes, parasitas, folhas secas Levantando muros para os que levantam queixas Nossa vida é nossa E o resto é sobremesa O que quer me pedir? Me diga eu faço Sem razão de existir Longe do seu abraço O seu cheiro me dá Vontade demais Aroma de paz Me leva e me traz Iguais e desiguais Um ar, um espaço É isso daí Novamente agradecer esse espaço que é muito importante No Instagram AdamCostaBR Do meu lado aqui essa parceira sagrada com quatro Não esqueçam de dar muito o streaming de procurar os nossos trabalhos de apoiar as pessoas que estão ao redor de vocês e que fazem a arte continuar crescendo, evoluindo e acontecendo Muito, muito obrigado 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho